E aí E aí E aí lindos da minha vida tudo bom mais uma vez fazendo plantão aqui em Porto União então Esse vídeo vai ser bem aleatório Tá Eu tô indo no posto pegar A nota Que eu preciso né pra Prestação de contas E vocês vão passear comigo Pra quem não me conhece meu nome é Luana Eu sou a EML Da Polícia Científica de Santa Catarina E de vez em quando eu faço Uns vídeos bem aleatórios Pra mostrar os lugares aonde eu tô E como é que é a rotina Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Dê o like E se você já é inscrito Ative o sininho Dê o like Se não vou fazer uma bebeceira Mas hoje eu vou ficar falando e passeando E tem um lugar que eu quero É... Conhecer aqui Que eu andei me informando É o cemitério O cemitério mais antigo aqui de Porto União Então eu vou andar uma de louca E vou visitar o cemitério E a EML visitando o cemitério Lá vamos nós, né? Opa Lá vamos nós Visitar O cemitério Bem tola, né? Não Já que a gente é EML, né? A gente faz as coisinhas E como tá tranquilo A gente vai sair Pra ver as coisas bem aleatórias Então o posto onde eu tiro a nota É ali na esquina E... Sobe-se aqui E agora vai gostar muito Hoje o dia aqui tá lindo, gente Ai... É Tropicana Vamos ver se a gente acha O cemitério aqui, né? Ai... Isso tá aberto, né? Aqui... Aqui... Cemitério... Cemitério... Municipal... Tem algumas regras, vamos ver Aqui... E agora vamos entrar Nossa, é bem grande aqui Assim... Ai, ai... É grandinho Olha... Tem umas... Uns locais assim bem... Olha... Tem umas... Olha... Família... Às vezes domingues... Cemitério... Cemitério... Traz uma paz, né, gente? Eu não sei vocês... Pra mim, traz uma paz... Olha... Tem tons assim bem... Bem antigos... Acho eu, né? É... Mas esse é, ó... Aqui, repousando... Francescos Gaspari... Nato... Deve ser nasceu em 30 de setembro de 1875... E morreu em 27 de março de 1916... E Alzira Gaspari... Também nasceu em 17 de novembro de 1913... E Osvaldo... Gaspari... Gaspari... Que também nasceu... Em nove... De enário... Deve ser em janeiro de 1914... E morreu em 26 de agosto de 1914... Deve ser recordação de sua esposa e sua mãe... Olha que joia... Nossa, que bonito... Eu sou obrigada a colocar... Ó... O óculos, senão a pessoa não enxerga nada... Não... Família... Andretta... Olha só... O bonequinho... Um jazinho de criança... Nossa, o que tem... De tumulo aqui nessa parte de criança... Tem um que me chamou a atenção... Que é... Esse... Olha... Neumann... Família Neumann... Olha só... Um pequeno jardim... Tem um... Quem vai... Tem um tipo... Uns cafés... Tem umas quantas aqui, umas quantas, umas quantas capelas, jazigos grandes. Ai, eu não sei como é que se fala essas casinhas, gente, coloquem aqui nos comentários como é que diz essas casinhas. Eu tenho umas coisas que eu não sei, tá, povo? Então vocês me ajudem? Daí tem umas quantas. É que eu sei que parece que hoje em dia você não pode mais enterrar na terra. Tem que ter todo um isolamento para não ter problema no lençol freático, umas coisas assim. E se eu estou falando besteira, vocês me corrijam. Coloquem aqui nos comentários como é que funciona certinho. Porque tem uns quantos assim, tem os mais antigos, claro que são, mas tem os mais novos que a gente vê que já foi preparado acima da terra. As gavetas, olha, família Hoffman. Olha só, quem será esse daqui? Quem será? Gustavo. Deixa eu ver aqui. Quem será essa pessoa? Ali. Boa. É. Gustavo Tênios. Nasceu em 15 de julho de 1833 e deve ter morrido 29 de dezembro de 1901. Tem umas quantas, tem umas pessoas assim que, pelo que eu vejo, tipo, viveram muito. Tem uns quantos aqui, nasceu e morreu, deve ser 913, 915, porque é um túmulo antigo. Tem uns quantos assim que é, a gente vê que são, nossa, vivendo mais de 80 anos. E não é nenhum e nem dois. É uns quantos, uma longevidade enorme. mil oitocentos e noventa e um, mil oitocentos e quarenta e seis, mil oitocentos e vinte e seis, dois mil e dezesseis. Olha, noventa? Poxa. Poxa. Em 1904, 1923, tem sobrenomes poloneses, ucranianos. Eu não... Alguns falam que é colonização polonesa, ou já ouvi falar que é colonização ucraniana. Eu quero ver bem certinho, pra mim, até colocar pra vocês. Tem alguns que a gente vê, assim, que são recentes, tipo, as fotos recentes. Mil oitocentos e oitenta e sete, mil oitocentos e oitenta e sete, mil oitocentos e noventa e quatro, com mil oitocentos e noventa e quatro. Tem umas pessoas que viveram muito. Mil nocentos e quinze, dois mil e seis. Nossa. Mil nocentos e quarenta e oito, por mil noventa e um. Mil nocentos e quarenta e oito, por mil noventa e um. Mil nocentos e quarenta e oitenta 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 e oitenta. Família Tavares, fim. Não, tem uns quantos aqui. Nossa. Tem algumas fotos, assim, que a gente olha pessoas que foram bem novas. Realmente tem uns quantos jazigos Que são bem Bem antigos E às vezes Muitos da família até já morreram Tem uns quantos nomes Que eu não me atrevo a pronunciar Porque não Também tem umas quebradas Eu não me atrevo a pronunciar Porque eu vou falar tudo errado E aí vocês vão dizer cruze Luana, você está falando tudo errado Um com umas fotos coloridas Outros não Família Mansur Aqui também Vocês verem Schumacher Petri O capitão Ricardo João Kirk Ele é o patrono da aviação Dos restos brasileiros Ele caiu aqui perto De General Carneiro Ele esteve sepultado Aqui no nosso cemitério Na data de 3 de março De 1915 A outubro de 1943 Os restos mortais Foram trasladados Para o musuléu Dos aviadores No cemitério Do São João Batista No Rio de Janeiro E ele caiu aqui Próximo a General Carneiro Ficou todo esse templo aqui Sepultado aqui E daí foi para lá E existem pessoas Que falavam Capitão João Ricardo Kirk Ou na verdade É Ricardo João Kirk Olha só E daí Teve muitas pessoas Que não sabiam Que falavam João Ricardo E diziam Não, é Ricardo João E aí ficou naquele impasse Realmente é Ricardo João Kirk Olha só Ele é o patrono Do exército brasileiro Meu Deus Olha só Tá E foi em 2007 Que eles fizeram Esse monumento Em homenagem a ele Exatamente Foi em 2007 Foi feita essa homenagem Para ele E tem E tem mais alguma Assim Seu Antônio Tem mais algum Alguma lápide Ou jazigo Que o senhor Possa falar Nós temos aqui O jazigo Do primeiro médico Que teve aqui No hospital São Brás Que era o Humberto Monchal Ele foi um primeiro médico Foi É fundador do hospital Daí tem Mais para frente Lá tem o Brás Limonges Que talvez Esse Brás Tenha alguma coisa Que ver com o hospital São Brás O Brás Limonges Também foi um fundador Do hospital São Brás Ele está sepultado Aqui no nosso cemitério Tem várias celebridades Aqui Pessoas Que contribuíram muito Para o desenvolvimento Do município Então são Bastante pessoas Bastante celebridades Bastante pessoas Inclusive eu soube Que vão fazer Até um mural Com placas Representativas Com o nome Dessas pessoas Assim eu fiquei sabendo Não sei E tomara que façam Porque é aquela coisa Eu acho que tem Que cultivar a história Seu Antônio Sim É por causa disso Que eu até vim Visitar Aqui o O cemitério Porque Que nem eu falei Para o senhor Como eu trabalho Com a morte Né É Pelo menos Para ficar sabendo Claro que eu trabalho Só com morte violenta Mas Que nem aquela senhora Né Que passou por nós Ela estava falando Traz uma paz Você vir Aqui no cemitério Por mais mórbido Que seja Existe Um pensamento Das pessoas Que o cemitério É um local Tranquilo O cemitério Ele é um local Tranquilo Quando você está Conversando com uma pessoa Como nós estamos Conversando aqui Tá eu Você E os mortos Aqui Tranquilo O cemitério É um dos lugares Mais perigosos Que tem Assalto Ah tá Não que os mortos Te trazem Não 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 Mas as pessoas Que vêm E ficam aqui Exatamente Então o cemitério É um local Perigoso É calmo Aqueles que já estão aqui Então aqui Tranquilo Mesmo assim Não está tranquilo Porque vem alguém Roba uma placa Pois é Hoje em dia O respeito Do morto Terminou com o vandalismo É verdade Existem muitos vândalos Então acabou Então por isso Que você tem que tomar cuidado Se estiver sozinha No cemitério Pensar que está tranquilo Não está É mais fácil Ter esse tipo de vandalismo De dia ou de noite Seu Antônio Olha Hoje em dia É de dia e de noite De dia e de noite Aqui a noite Até antigamente Com o tempo Que eu morava perto Aqui eu pegava mais O pessoal Que vinha fumar maconha Sim, sim Mas esses caras Não incomodavam O pior é o ladrão Que vem roubar a placa de bronze Vem aprontar Esses são Esses que causam dano Peguei várias pessoas Que fumando Quietinho Na deles Não vamos mexer em nada Estamos só fumando Um cigarrinho Vamos embora E ir embora mesmo Mas tem aquele vanda Que vem para roubar A placa de bronze Que ele traz Complicação para a família Sim, sim Tem família que tem condição De colocar uma placa De mil reais Tem família que coloca Uma placa de cinquenta reais Não é o valor monetário É o valor estimativo É verdade Você pôs ali Deixa Deixa Porque é uma forma É uma homenagem Que a família faz Aquele ente querido Exatamente Nem todo mundo Tem aquele potencial De ter um dinheiro grande Fazer uma placa bonita Mas a plaquinha Por mais pequena que seja Para que ele colocou O coração Pelo sentimento Nele Também é bonito É verdade Meu Deus do céu Gente Vocês não tem noção Que papo mais gostoso Que eu fiquei Batendo Com o Seu Antônio E O cemitério Aqui na parte de trás É É um cemitério municipal E agora Eu vou entrar Que é no mesmo local Tá Que é o cemitério Santa Marta Que é Onde se vende Terrenos E ele também Administra Daí até ele me falou Que Que aqui no caso Seria mais particular Né Até para vocês Verem e entenderem Ó É um pouco Diferente Aqui Essa parte Até tem Uns Uns quantos Locais Aqui Assim Nossa Que bonito Aqui Pessoas Ai Família Kaminsky Eu não vou falar O nome Para não falar errado Pessoas especiais Que deixaram Saudades Nossa E assim Nós estávamos Comentando Meu Deus do céu Gente Ele me contou Tantas coisas Mas tantas coisas Que eu fiquei Assim Até pensando A história De vida dele Faz 24 anos Que ele é Funcionário Da prefeitura Que ele trabalha Aqui E Ele disse Que A vida inteira Trabalhando Ele Trabalhou na Na ferrovia Ai se aposentou Fez o concurso E E acabou É Ficando E gosta Do que faz Na época Ele fez Para Área Administrativa E E ficou Aqui Ele cuida Tanto Dessa Área Como Da área Lá de cima Não Olha Gente São histórias 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 De pessoas Que Que se foram Muitas histórias Meu Deus E as vezes Eu fico pensando Ele estava falando Também Que Hoje em dia O vandalismo Está muito Muito complicado O pessoal Vem para Roubar as coisas Que não devia Não devia Em hipótese Nenhuma Eu espero Que vocês tenham gostado Desse rolê Coloquem aqui Nos comentários As percepções As percepções De vocês Em relação A isso Porque a gente Que trabalha Com a morte Até certo ponto A gente Fica pensando Tudo né Das vidas as pessoas que se vão, claro que muitos de vocês ainda não perderam entes queridos, eu já perdi meu pai, meu pai do coração, e é uma dor sem explicação, mas que arranca um pedaço. Fiquem bem, um beijo, e até, tchau tchau.